Estamos hoje a proceder a uma ação de sensibilização junto da comunidade escolar, de uma forma muito particular, junto dos alunos do ensino secundário. A ação é esta articulada pelos Serviços Municipais de Proteção Civil, com a presença da PSP, da ASAI e dos bombeiros do Conselho de Espinho, para sensibilizar estes jovens de que, de facto, a propagação desta doença está sobretudo nesta última fase, ou nesta segunda vaga, a incidir de uma forma muito particular nos contextos social e familiar. E, portanto, está-se aqui a sensibilizar estes jovens para não apenas o cumprimento do dever cívico de recolhimento, como o Governo decretou no passado sábado, mas também para que evitem estes contactos sociais, sobretudo os eventos que podem, naturalmente, fazer acrescer o risco de contágio desta doença. Neste último mês, segundo informações da Autoridade Local de Saúde, mais de 60% dos casos positivos de Covid-19 decorreram efetivamente nestes contextos. E esta particular comunidade estudantil, estamos a falar de adolescentes e jovens dos 13 aos 18 anos têm de ter, de facto, um particular cuidado nos seus contactos sociais e estamos aqui a fazer um apelo à sua responsabilidade para que cumpram as regras de higiene, as regras de distanciamento social, a etiqueta respiratória que são absolutamente recomendadas pelas autoridades de saúde. O objetivo é transmitir uma mensagem clara e objetiva sobre o risco da transmissão da Covid-19, particularmente a forma como se tem propagado durante o último mês de outubro. a informação que temos por parte das autoridades de saúde é que essa transmissão tem ocorrido, sobretudo, no contexto familiar e por via dos contactos sociais e dos convívios sociais, o que naturalmente faz com que as medidas que sejam, que são adotadas normalmente no contexto da escola, no contexto público, no contexto dos locais de trabalho, sejam também transpostas para o seio familiar e para a residência de cada um. Ou seja, importa aqui deixar claro de que também em nossa casa, também no nosso ciclo mais próximo de amigos e de familiares, é fundamental que mantenhamos o distanciamento social, o uso da máscara, a higiene frequente das mãos e a etiqueta respiratória.